O Alfredo, esse muchacho que está participando conosco deste Projeto Entendimento, mas tem uma vida muito triste, muito difícil, porque infelizmente é conhecido o pior da vida. Alfredo, como lhe tratou a vida? Pois mal, na verdade, mal, muito mal. O que passou? Olha, eu cheguei aqui no Centro de Universal com problemas de saúde muito graves, problemas de coluna, dos discos de chocos, dos hernias discais, por causa de um accidente que eu tive. Na construção, eu dedico na construção, e problemas de vícios severos, igual, cocaína, marihuana, droga... Cocaína, marihuana, usava isso? Quanto tempo usou? Desde os 19 anos até os 33 anos, que foi o tempo que eu conheci o Centro de Universal, antes, pois, eu quis deixar o vício. Começaste um pouco tarde, aos 19, não? Porque geralmente os jovens começam aos 15, 14, não? É que, mire, eu tive uma infância, tive um exemplo pésimo de meu pai, meu pai foi apostador de gallos, e... Borracho também? Borracho, inclusive, ele foi o que... O primeiro trago que eu recebi de vino foi de meu pai, aos 3 anos, eu lembro bem, 3, 4 anos, mais ou menos, e daí meu pai me dava que para que eu fosse como ele, para que eu fosse como ele, para que eu fosse como ele, para que eu fosse um homem como ele... Homem, então o homem tinha que tomar? Tinha que tomar, segundo ele. Ande, meu... Então, aí foi onde eu este... Pois eu vi um mal exemplo, e eu disse, eu não vou tomar, eu nunca vou tomar, eu vou ser diferente, eu não vou... Por isso, resistiu até os 19 anos? Até os 19 anos resistiu nada mais. Até que entrou com tudo? Pois sim, agora sim que... O querer provar, o querer pertenecer a a sociedade, a... A os amigos? A os amigos, incluirte em um grupo social, a ser igual que... O que o mundo faz, supostamente, um se vai bem, um se vai sentir bem, ter paz, porque eu cresci, só desde os 12 anos, já me saí de meu núcleo familiar, se pode dizer, e comecei a viver a vida a minha maneira. E isso foi o que me ocasionou, tomar malas decisões, actitudes equivocadas, erradas, e isso foi uma vida triste, obscura, eu perdi tudo, perdi saúde, perdi família, perdi saúde. E isso que eu ia perguntar, que lhe quitou o vício? Me quitou tudo. Tudo? Principalmente a minha saúde. A saúde? Sim, oportunidades de trabalho. A oportunidade de trabalho. A família. A família? A família mesmo. Tenia uma família e foi destruída. Claro, eu tinha uma companheira, tinha três filhos, a meu lado, com eles, eu tive 10 anos, e, pois, aparentemente, não passava nada, mas... que mulher quer estar com um homem vicioso, com um homem que só dá dinheiro, que só dá coisas materiales, e não dá cariño, não dá paciência, não dá amor, e assim, que mulher quer estar assim? Chegou à igreja dessa maneira? Assim, eu fui destruída totalmente. Você pensou que chegando à igreja ia ser rechazada? Sim, eu cheguei com um pouco de incertidumbre, creyendo que aqui cobraban, porque se escutava lá fora, que aqui cobraban, que aqui era um tratamento para um liberar-se espiritualmente, mas eu cheguei com a incertidumbre, seria verídico ou não. E quanto lhe cobra? Absolutamente nada. E como lhe recebeu? Com braços abertos, porque as pessoas que estão aqui no Centro Universal, são gente capacitada, gente experta na matéria, que sabe como tratar a pessoa, independientemente, que venha com drogas, que venha com os efeitos do alcool, e, inclusive, eu cheguei assim. Assim, eu ia perguntar, ou alguma vez chegaste borracho assim? Lleguei borracho aqui no Centro Universal numa ocasião perdidamente de la cantina, eu cheguei directamente aqui, e eu pensei que eu ia ser humillado, ou me iban a juzgar, a criticar, foi tudo o contrário. A pessoa tomou paciência comigo, me orientou, me deu essa palavra de vida, que nesses momentos tão difíceis, quando você se sente no foco, agora sim que no ojo, e não tem um a quem recorrer aqui. Eu recebi essa palavra de valorate, tu tens um valor, não importa como a vida te esteja pisoteado, aqui se te vai tratar bem, aqui não se te vai juzgar, não se vai criticar, e, sobre todo, valorate e echele muitas ganas, não deixe de vir, porque é através da perseverança que tu vai sair adelante. E, por quanto tempo conseguiste deixar os visos, as drogas? Mire, foi em um lapso de seis meses. Seis meses, não foi tão fácil. Não foi da noite a da manhã, porque eu, este, agora sim que participei de cadenas completas, luchei, perseveri, porque eu mesmo me dava conta que eu já não ia morir, porque os pronósticos e os médicos já não eram nada favoráveis para mim. E eu, pois, era jovem, 33 anos, então, eu não queria morir, eu queria viver, mas não sabia como sair adelante, e aqui se me ensinou. E nestes seis meses, se liberou completamente? Graças a Deus, em seis meses, eu venia e saia e consumia. Para que eu vou dizer que, oh, já não consumia? Não, eu venia, consumia, venia e consumia. Até que deu um basta. E chegou um dia em que eu quise fumar, e já não pude. Já não pude? Eu não, eu creia que o cigarro era chaco. Fui e comprei outro, e me passou o mesmo, outra me passou o mesmo, ao contrário. Me cansaram... Tinha asco! Náuseas tremendas. Já não pude fumar para nada, e menos, já o olor da cerveza, do alcohol, do tequila, já não mais por o simples hecho de olerlo, eu já não o tolerava. Eu disse, cero alcohol, cero vício, liberado, graças a Deus. Quanto tempo é isso? Já tem aproximadamente 4 anos. 4 anos. Se bautizou nas águas? Claro, por supuesto. Foi bautizado no Espírito Santo? Graças a Deus também. Ou é obreiro? Sim. Ajuda outras pessoas? Por supuesto que estão na mesma situação que eu me encontrava, agora tenho... Agora sim que Deus me capacitou, porque eu não era nada, agora Deus me deu esse valor que eu não tinha no mundo, Ele me lo ha dado, me amou, me aceitou, agora, o que eu tenho, eu dou. E você está no Projeto de Entendimento? Por supuesto. E o que lhe ajudou o Projeto de Entendimento? O Projeto de Entendimento me ajudou a mim, precisamente, a ser uma pessoa equilibrada. Uma pessoa equilibrada em controlar os gastos, organizarme, em cuidar da minha alimentação, comer as minhas horas, porque eu era uma pessoa desorganizada nesse sentido. Não comia? Não comia as minhas horas, não dormia as horas que eu tinha que dormir. Mesmo estando liberado na igreja, ainda traz malos hábitos. Os malos hábitos, muitas vezes, você não se dá conta que os tem, e através do Projeto de Entendimento te abre o entendimento para que a pessoa se dê conta em que está mal e melhorar em isso e em que está bem para explotá-lo ainda mais. E a melhorar. Por supuesto. E o que tem a dizer para esse homem, esse senhor, que ainda não participa do Projeto? Que venha, que se dê a oportunidade de participar neste Projeto de Entendimento precisamente para homens, sem importar a idade, um nasce e morre aprendendo. E que bom estar aqui neste Projeto, viver cada desafio e, sobretudo, entender, viverlo, não apenas participar, muitos participam. Cumplir um desafio por cumplir, o que nós temos. Mas não tem nenhum chiste porque não o saboreas. E viver essa experiência de cada desafio, isso te faz reconhecer, primeiramente, que estás mal e entender que é para nosso próprio benefício. Porque ninguém, mais que um, sai beneficiado deste Projeto. Obrigado, Alfredo. E você, jovem, seu homem que está participando do Projeto, não desanime, siga, echa-lhe ganas. E você que não está participando ainda, venha conosco. Todos os segundos sábados de cada mês, nós fazemos nosso Projeto, participamos da reunião com o senhor obispo Paulo Roberto, a Gé La Colônia Roma, na Avenida Jucatã, número 160, na Colônia Roma, sábado, seis de la tarde, segundo sábado de cada mês. Que Deus bendiga a todos, em nome de Jesus.